E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, é games dos inscritos e o game dessa vez é o DealStorm, esse game cedido aí pelo Heitor. Heitor, grande salve cara, muito obrigado pelo apoio e se você está afim também de doar um jogo para a série, é só acessar a descrição desse vídeo, tem a minha Steam e também tem o meu e-mail, né? Contato, headshotrj, arroba gmail.com, onde você pode mandar a sua key, porque esse é o games dos inscritos, onde eu trago gameplays de jogos aleatórios, pode ser caro, barato, bizarro, normal, eu trago o jogo que você me doa, então, e mando um salve para você em vídeo, beleza? Vamos lá, eu vou acessar esse aqui, esse é um jogo muito bacana, a galera tem escolhido jogos sensacionais cara, eu estou curtindo para caramba e esse é um jogo que é do estilo que eu curto cara, é um jogo meio que de estratégia com puzzles, o zoom, tem que usar a cabeça, moleque, é head, tem que usar head, tem que usar head, o gráfico não é muito bom, mas o lance é a diversão, isso que eu falo para vocês, tem muito joguinho aí com gráfico, eita, deu ruim, deu ruim, temos que escapar, temos que escapar, vamos lá, ele está em português, só não está em português dublado, né? Mas está legendado, então, bora lá, a gente tem que ir de casa em casa aqui, bem, a gente tem que ultrapassar aquela porta ativando esse laser, então, bora lá, se aqui é o início, o início é mais fácil, né? Vamos lá, vamos puxar isso aqui, eu já joguei essa fase porque eu vi que o jogo era de estratégia, eu queria entender um pouco do jogo, para não ficar nubando demais e o vídeo ficar realmente só na primeira fase. Aqui, deixa eu ver se eu lembro, tem que jogar para cá. Isso aqui eu não demorei muito não, mas o vídeo ia ficar bastante tempo na primeira parte, né? E aí, tipo, fica meio sem graça, né? Eu joguei só essa parte aqui mesmo, só para conhecer um pouco do game, para não nubar demais para vocês. E para fazer teste de captura, né? Porque não adianta eu trazer o jogo, a primeira jogatina, sem fazer um teste de captura. Aqui eu já esqueci o que tem que fazer, pera aí, acho que tem que fazer isso aqui. É, tem que parar o laser, né? Senão a gente não passa. Beleza, paramos o laser. Acho que dá para parar o laser aqui, não dá? Paramos o laser, GG. Passar para cá. Ah, não, agora a gente tem que jogar... É, a gente tem que jogar a caixa para lá, porque... Cara, eu adoro esses joguinhos, assim, de estratégia, cara. É uma parada que faz a gente pensar mesmo, cara. Aí tem que puxar a caixa para cá, para a gente conseguir subir. Beleza, a primeira fase a gente já fez. Então, cara, eu curto muito esse tipo de jogo, acho muito bacana, né? Traz uma diversão bem legal para a gente. Não esquece o seu gostei, vai, cara, colocando nos comentários aí o que vocês acharam desse game. Eu achei bem bacana. Não está caro não, ele está na Steam. Acessa lá. Só não reparei se ele é um jogo antigo ou novo, mas eu acho que deve ser um jogo antigo, né? Até pelos gráficos, e também eu não conhecia ele. Deve ser um jogo relativamente antigo. Tá? Completamos aqui, vamos para o próximo estágio. Vamos em Dubai aqui, a gente tem que concluir os de Dubai. O escritório já foi, agora vamos em sala de espera. Vamos lá. Ele vai mostrando o nível para a gente. Tá. Vamos ter que desligar a força. A gente desliga a força e fecha a porta. Agora, eita, rapaz. Esses pontinhos é onde a gente pode andar, né? Ah, isso aqui foi fácil, né? Abre a porta. Foi relativamente fácil. Vamos para o próximo. Será que é o mesmo? É, já complicou, cara. Essa parte aqui eu nunca passei, galera. Então, é novidade. Peraí, se a gente puxar ele para cá... Sobe nele. Sai para cá, empurra ele para lá. O que é que tem aqui? Nossa, a gente deu machadão, moleque. Você é louco. E agora, ferrou. Dá para a gente quebrar aqui. Ah, olha só. A gente vai quebrar, a água vai encher ali. A gente vai nadando, mas tem eletricidade, né? É, não dá para a gente passar para lá. A gente vai ter que quebrar mesmo. Não tem jeito. Deixa eu quebrar para cá. Beleza. Ganhamos mais um nível aqui. A porta não dá para abrir. Tem uma água. Será que tem alguma coisa para cá? Não tem. Pegar o nosso machado. Não dá para pegar o machado de volta. Tá. Agora a gente pode ir nadando para lá. Ah, isso aqui foi fácil, ó. A gente empurra a mesa. E a gente consegue subir aqui, ó. E abre a porta lá. Ah, isso aí foi relativamente fácil. Deixa eu pegar o machado, porque a gente pode precisar do machado. Vamos lá. É, não foi difícil, não. Foi legal. Tá começando. Tá no início. Depois o bicho deve pegar, ó. Tem umas paradas diferentes. Esses puzzlezinhos é muito da hora. Tá. Tá eletrificado? Não. Será que a gente tem que jogar ele lá para baixo? Joguei. Se der ruim... Tá. O que que acontece se a gente abrir isso aqui? Ah, vai sair a água. Tá. Ah, já sei, já sei. Eu acho que esse... Vamos empurrar ele para lá. Ele vai fazer o contato. Acho que é isso. Ele vai fazer o contato com a eletricidade ali. Acho que é isso. Vamos ver. Vamos ver. Não foi bem o que eu pensava, não. Ah, tem outro aqui, ó. Ah, não. É para a gente passar. Caramba. Deixa eu desligar. A gente vai ter que passar, cara. Então... A gente vai vir para cá. Empurra ele. Nossa, eu empurrei a parada. Como que a gente vai passar agora? Será que dá para empurrar debaixo d'água? Ferrou. Ferrou. Porque a ideia... A ideia era para passar aqui. Não tem como tirar a água. Vamos tentar passar, sim. Vai dar ruim. Vamos perder. Morri. Vamos ver se vai reiniciar o level. Beleza. Eu fiz errado. Não era para ter puxado o negócio. É para ter feito isso aqui. Deixar ele ali. Na verdade... Vamos fazer o seguinte. Vamos já empurrar o outro. Deixa eu abrir logo essa porta aqui. Ah, não. Não. Vai vir a água, né? Espera aí. De qualquer jeito, a gente vai ter que abrir essa porta. Mas é isso mesmo. Vamos empurrar logo essa aqui. Não quer empurrar por quê? Ah, pensei que não ia empurrar, mano. Será que a gente consegue passar ali sem cair? Consegue? Consegue? Ah, vou ter que pensar bem antes de agir, né? Ixi, a parada ficou tensa aqui agora, hein? Eita, o que é isso? Ih, deu ruim. Caramba, mano. Quero ver o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vamos lá. A gente não pode subir na caixa. Vou pegar o machado aqui. Tá. A gente não pode ir para lá. A gente pode descer aqui, ó. Faz o quê? Hum... A gente não pode subir, não? Ih, mano. A gente não pode subir agora. Ué? Tô preso? Ué? Entendi agora. Ah, será que eu tenho que fazer isso aqui? Ué, mano. Fiquei preso. Ué, velho. Bizarro, cara. Fiquei preso. Vamos repetir o nível aqui. Caraca. Ah, não pode. Como que ela morre? Bizarro. Tá. Pegar o machado primeiro. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Ali embaixo eu não posso. Senão... Aqui... Não dá. Dá para quebrar aqui. Beleza. A gente abre a porta. Já dá para a gente empurrar aqui aquela parada para lá. Isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar aqui. Espera aí, espera aí. Vamos pensar. Calma, eu tenho que pensar. Pensar bem. Se eu jogar aquele caixote para ele, eu vou conseguir voltar. Mas... Será que vai dar certo isso? Não sei. Eu vou tentar. Espera aí. Qual a minha ideia? A minha ideia é empurrar esse cara aqui. Vamos empurrar ele. Deixa eu só ver se dá para subir nessa corda aqui. Empurrar esse cara aqui para a gente conseguir voltar. Agora a gente desliga a energia. A gente voltou. Beleza. Aí agora... A gente empurra esse cara para cá. Vou pôr de novo. A gente vai cair. Tá. Agora como que a gente vai descer lá? Não sei. Nossa! Essa mulher é ninja, moleque. Eu nunca ia imaginar que ela ia conseguir pular e sobreviver ali, cara. Nunca ia imaginar isso. Que isso? Travou? E travou o jogo? O que é Wilson? O jogo travou, galera. Espera aí. Tela preta aí para vocês, né? Vamos reiniciar o game aqui. Tomara que eu volte já do... Da parte onde eu parei, né, cara? Aqui é tudo ao vivo, Wilson, cara. Tudo ao vivo, Wilson. Está aparecendo aí para vocês. Espero. Dubai. Vamos lá de novo. Recepção. Tá. Beleza. Voltou de onde eu queria. Acontece. Problemas técnicos. O joguinho é bem bacana. Tem que empurrar para lá. Tá. Como que eu vou abrir e ligar isso aqui? Não deu tanto certo, não. Machadão. Essa mulher é braba, hein? Essa mulher é braba. Ah, tem mais... Não, espera aí. Que susto. Eu pensei que eu ia levar um choque, velho. Eu perdi o machado. Perdi o machado. Ah, não. O machado está aqui, ó. Está bem. E agora? Não, acho que vai nadando, né? Dá para ir nadando? Dá para ir nadando. GG. Easy. Nem parecia level 5. O anterior, esse, foi mais difícil, né? Só porque eu falei. Olha só. Caraca. Olha isso. Não. Vamos voltar lá. Como que volta lá? Ah, fiz besteira. Voltar em Dubai. Ponte aérea. Difícil aquele, hein? Gostei. Mas eu gostei. Ué. Era esse? Ixi. Agora eu não sei. Agora vamos a esse aqui mesmo. Mano. E agora? Ah, pega aquela madeira. Ih, morri. Novidade, novidade. Pega a madeira. Dá uma madeirada. Ah, dá para botar aqui, ó. Vamos lá. Pega a madeira de novo. Vamos botar a madeira aqui, porque a gente tem que desligar o azul. Beleza. Vamos pegar a madeira. Vou botar aqui. Solta a madeira aí, moleque. Deixar ela ali. Vamos desligar esse aqui vermelho. Agora acho que dá para botar a madeira ali. Tá. Essa mulher é inteligente. É braba. Tá. Aqui é o problema. Por quê? Esses três aqui da frente. Eles desabam, né? Então a gente vai precisar ser ligeiro, cara. Não. Quase que eu faço besteira. Tá. Ih, tá desabando. Tá desabando. Vai desabar. A mulherzinha subiu e caiu, velho. A gente vai precisar... É, vai precisar disso aqui, lá. Tem que ser rápido. Não, 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 não. Ela subiu. Queria botar para o lado. Ela subiu, cara. Vai ser tenso, hein, galera. Agora. Volta, volta. Não sobe, não. Espero que dê tempo. Não! Caraca, ainda bem que tem checkpoint, cara. Calma. Vai. Vai, vai, vai. Ih, mano. O que a gente vai passar ali? Porred, porred, porred. Usa a cabeça, né, moleque? Empurra para cá. Puxa. Bora, empurra lá para cima. Empurra de novo. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai ter que ser bem rápido. Sai, 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 sai. Ih, não dá. Ah, não. Eu tinha que pular do outro lado e puxado, né? Nem mole. Nem mole, nem mole, nem mole. Quase que eu faço besteira de novo. Vamos lá. Puxa. Tá. Agora a gente empurra lá para o cantinho. Empurra para cá. A gente pula para o outro lado. E puxa ele aqui. Sacou? Dá para puxar de novo? Será? Não dá, não. GG, moleque. Usa uma cabeça. Usa uma cabeça. Checkpoint. Quer dizer que tem coisa ruim. Usa uma madeira. Tá. Tá. Não sei por que tem essa madeira, mas tudo bem. O que é esse fio? Ah, o guindache. GG. Show. Vamos só mais uma para finalizar. Cara, bacana esse jogo, né, cara? Muito bacana. Ó, tem água. Água, eletricidade. Tem o machado. Ih, esse aí... Tá tenso, hein? Esse aí tá tenso, cara. Vamos lá. A gente tem que pegar o machado. Vamos pra cá. Quebra o vidro em caso de emergência. Não tá eletrificado. Hum... A gente vai perder o machado, né? Bora. Ativar o azul? Não. Por enquanto, não. Porque a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Tem uma... Tem uma mesa vermelha, cara. O que é essa mesa vermelha? Essa mesa vermelha. Bem. A gente vai ter que ir andando, né? Vai ficar eletrificado com água. Não sei de onde vai vir essa água. Tá, a água vai vir lá do outro lado. Porque eu tô vendo que tá cheio de água. Porque vai abrir a porta. Não, pera. Ih, mano. A gente vai ter que ir andando. Resumindo, a gente vai ter que ir andando. Então... Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que eu vou botar assim. Essa mesa eu vou botar ali. E a outra... Eu vou botar aqui do lado. Eu não sei porque ela tá vermelha, cara. Ih, deu ruim. Deu ruim. Fiz besteira. Fiz besteira. Fiz besteira. Fiz besteira. Pera aí. Vou tentar corrigir essa besteira que eu fiz, mano. Caraca, mano. Não vou conseguir resolver essa besteira que eu fiz. Porque... Não tem como. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou arriscar. Vou arriscar. Passar, sim. Vou fazer. Puxo esse pra cá. Não vai dar muito certo, não. Consegui. Pensei que eu não ia conseguir, não. Tá. Então vamos lá. Passar pra cá. O problema é que aqui eu não vou conseguir empurrar. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Caramba, hein. O bagulho virou um quebra-cabeça, mano. O bagulho virou um quebra-cabeça. Se liga, hein. Estratégica, ó. Empurra isso pra cá. Eu vou vir por aqui. Tentar por acertar a merda que eu fiz, velho. Vamos ver se ela vai cair. Ela não cai, viu? Beleza. Deu certo. No final de tudo, deu certo. Vamos ver. Eu não sei porque tá vermelho. Não sei porque tá vermelho. Vamos ver. Vai ser porque quebra? Não sei. Acabou que deu certo. Peraí, tem uma sala aqui, ó. Monitor. Vai ser missão secundária. Show. No final, deu tudo certo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todo o apoio. Lembrando sempre, se você tá afim de doar um jogo pra série, pra pra gente continuar com a série e quer doar um jogo bacana, acessa a descrição, meu e-mail e a minha Steam. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. Jogo bacana, né? Então se eu gostei, compartilha, comenta. Valeu. Fui. Sobvio.